Posso dizer que o grande avanço que nós tivemos nesses 10 meses de gestão foi disponibilizar o recurso de quase 2 milhões de reais para que terras quilombolas fossem tituladas. Desde 2012, esse é o maior recurso que foi aportado para que as comunidades tradicionais quilombolas no país tenham acesso e garantia da titulação da terra. Também podemos destacar os editais que nós lançamos ao longo do ano, que somam mais de 4 milhões, visando os entes federados para fortalecimento das ações afirmativas e o combate e enfrentamento à discriminação racial e também os editais dos NEABs, que visa o acesso e a pesquisa da pauta da igualdade racial.